São seis cursos ofertados por meio de uma parceria com a Cisco. As aulas serão realizadas de forma remota e sem custo algum. São cursos que eles permitem até mesmo essa opção de se obter um emprego, mas principalmente de se obter conhecimento. E quem sabe, até mesmo, para que as pessoas possam estar aí posteriormente trabalhando nessa área. Jerry explica que são seis cursos de Fundamentos e Introdução à Cybersegurança, Introdução ao Mundo Digital, Internet das Coisas, Montagem e Manutenção de Computadores e Arduino. Entendendo aquelas pessoas que são mais leigas, que elas possam estar entendendo como funciona o mundo digital, como funcionam os computadores e a própria internet, até mesmo de programação na parte robótica, entendendo a tendência das empresas, que é através da internet das coisas, que é outro curso que se tem. Ou seja, uma série de cursos de tecnologia da informação que levam a essa oportunidade de conhecimento, de profissionalização das pessoas. Os cursos têm de 30 a 70 horas, são de graça e abertos a toda a comunidade. Mais informações no site www.pb.utfpr.edu.br barra utfprd e para o curso de Fundamentos de Cybersegurança no site www.pb.utfpr.edu.br barra netacad.